Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o trigésimo, número 30, trigésimo episódio dos Diálogos Clandestinos a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul se você não assistiu aos vídeos anteriores, procure-os na playlist intitulada Diálogos Clandestinos se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre agora fazer a sua inscrição se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like e compartilhe-o com as pessoas que você ama fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente e mais uma vez eu serei uma pessoa chata botando água na fervura há uma esperança muito legítima do campo progressista com as pesquisas eleitorais as várias pesquisas eleitorais que vêm sendo publicadas recentemente e que todas elas convergem para um resultado promissor para nós do campo progressista nas possíveis eleições do ano que vem e aí que entra a minha chatice, chamando a atenção de que as eleições são possíveis mas não estão garantidas a esperança é legítima, e eu também tenho essa esperança mas a nossa empolgação precisa ser contida para que não sejamos ingênuas, ingênuos e ingênuos afinal, desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff e com o processo de militarização do governo que já começa no governo do traidor Michel Temer nós vimos com o governo Bolsonaro a ocupação militar do poder executivo lembrando que Jair Bolsonaro é fruto de um projeto dos militares os militares decidiram voltar ao poder algo que eles desejavam há bastante tempo e já vem planejando isso já pelo menos há alguns anos ainda no governo do PT nós temos aí esse projeto de ocupação militar se consolidando através de uma eleição que foi fraudada com a intervenção dos militares lembrem-se do tweet do general Vilas Boas e com todo o processo de fake news, etc que nós já conhecemos que levou à exclusão do ex-presidente Lula candidato favorito na eleição anterior os militares já interviram para chegar ao poder e estão no poder os militares não precisam dar um golpe para chegar ao poder a militarização já se deu eles já estão no poder e é muito importante a gente sempre ter isso em mente a nossa grande luta para os próximos anos e isso talvez demore décadas vejamos o exemplo do Chile demorou três décadas para que a constituição deixada pelo ditador Pinochet começasse a ser revista a luta que temos pela frente é como vamos fazer para obrigar os militares a voltarem para os quartéis e a abrirem mão das suas boquinhas no poder executivo do status privilegiado que estão gozando agora da sua influência no poder nos destinos da nação a nossa luta é para obrigar os militares a deixarem de atuar como um partido como partido militar a nossa luta é para obrigar os militares a compreenderem que eles não são tutores da democracia eles estão a serviço dos governos civis a política deve ser feita por civis então nós temos grandes embates pela frente primeiro garantir que teremos eleições as eleições não estão garantidas precisaremos de muita mobilização popular o povo na rua para conquistarmos novamente a garantia de que teremos eleições em 2022 depois continuarmos em mobilização permanente para conseguirmos que as eleições sejam vencidas democraticamente por um candidato progressista se conquistarmos essa vitória precisamos permanecer em mobilização nas ruas para garantir que esse candidato seja empossado para que ele tome posse depois continuaremos em mobilização e luta para garantir que ele consiga governar e aí o grande desafio obrigar os militares a voltar para os quartéis e cumprirem o seu papel constitucional de um trabalho técnico de defesa da soberania nacional contra agentes externos e não combatendo os inimigos internos e teremos um grande desafio para reverter essa politização das polícias militares essa herança maldita que temos da ditadura anterior que são as polícias militares e não estou falando mal dos indivíduos que são operários são proletários como nós os policiais militares que trabalham em condições bastante diversas estou falando da instituição que é usada como uma guarda pretoriana pelos poderosos do nosso país atuando sempre contra a população pobre a população preta o genocídio da população preta na periferia etc é um grande desafio que temos pela frente então gente nós temos um grande desafio para a frente um desafio que vai durar anos talvez décadas que é obrigarmos os militares a voltarem para os quartéis obrigarmos os militares a pararem de agir como um partido político obrigarmos os militares a pararem de se achar tutores da nossa democracia nas próximas manifestações não basta gritar fora Bolsonaro nós temos que gritar fora militares voltem para os quartéis e obedeçam aos poderes civis da república essa é a nossa luta e é um grande desafio e sem querer ser chata mas sendo isso pode levar muitos e muitos anos pode levar décadas de luta e é por isso que nós precisamos de uma mobilização permanente um grande beijo beijo a todas todes e todos e até o nosso próximo encontro aqui nos Diálogos Clandestinos jornalismo independente análises opiniões o porquê atrás dos fatos contribua com o nosso projeto faça uma assinatura da Diálogos do Sul para o nosso poder e é muito importante e é muito importante para o nosso tema dimensional termalismo e é muito importante